Enfim, estou aqui no aeroporto de Salvador, pronto para mais uma viagem. Eu sou da minha companhia Ernest. Quase um francês. Gente, ele já veio filmando. Eu já vim filmando. Diretor do Cidade Cega e o diretor do Excursão pela Cidade Cega. Gente, é só assim mesmo, né? Não tenho nem voz. Quanto tempo? Cansado. Quanto tempo? Eu vejo as coisas e imagino curta para aquele cenário. As coisas mais livremente. Mas olha que lindo este salão. O que eu gosto nessas viagens e principalmente nas viagens internacionais é a diversidade de pessoas que você encontra e povos. A polícia ali atrás, para ver os cerdadinhos da polícia. Vamos daqui a pouco entrar para vocês darem uma olhada como é a Catedral de Notre-Dame. Não sendo certo. E são as ilhas onde que era uma parte muito nobre da cidade. Todo mundo. Feliz Ano Novo! Eeeeee! Interessante. Olha o pessoal lá ensaiando. Fui até lá no fundo da cidade e volta. Então parece também aquela mansão dos X-Men. Que é a cidade universitária. O dia Cet são 18 horas e 21 minutos. Africanos que te atacam realmente. Eles te seguram. Não te deixam sair. E bom, tive que me sair meio que bruscamente. Danca vem através da pedra de Travertino. Que é uma pedra que constantemente está dispersando cálcio. Passeio aqui pelo... Pela... Sacré-Cœur. Porque temos horário para ir para a embaixada. Ligada, virou esquina e se partiu a milhão, como dizem. E o pessoal ficou, tipo assim, encostou na parede. Tinha um... Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Após a exibição, a gente teve um debate. Fala pela primeira vez. Cidade cega aqui. Paris. Eu terminei de apresentar o documentário. Novo sinal vermelho. Eu sou contraventor. Um pouquinho as cadeiras. Eles estão com um ganho aqui fazendo uma reforma. Vários locais. Avenidas principais. E é isso. Não tem muito o que filar. Não estudei a história aqui da Praça da República. Mas... E aqui tem algumas datas. Mas... Não. Chega mais um pouquinho aqui. Aí. Onde estão... Isso aí. Pronto. Tinha uma trilha sonora de filme. É... E aí eu tô andando aqui por esse parque. Eu não sei... Ao certo o nome. Como é o nome desse parque, eu vou deixar aqui. Nosso dia termina por aqui. Mas não perca o próximo episódio do Direto da Estrada, aqui no Diário de um Diretor. Né? De pessoas estranhas pela rua andando com um figurino meio esquisito. Nós já fomos interrogados não, mas parados assim pela polícia. O que vocês estão fazendo? Então... Lá no Kremlin. Em frente ao Kremlin. Meu Deus, que medo. E... Penúltimo dia em Paris. Essa cidade que nos abrigou e nos chutou ao mesmo tempo. Mas enfim. É isso aí. A gente tá indo em direção agora ao Pompidou. Depois disso. Milena, pode contar pra onde você vai depois de Paris? Carlos Alberto. Oi, Davi. Estamos aqui às 1h22 da manhã, na estação Chateau Rouge. Carlos, Milena... Esse menino e essa menina. Nossa. E eu. Léo e Dadiel. O que vocês estão sentindo nesse momento? Cansaço. É isso que eu tô sentindo, gente. Cansaço. Aquela velha depressão que a gente fica quando... Tá saindo de algum lugar que a gente gostou. A rua aqui. De um lado. Hoje é meu último dia em Paris. Passei aqui dez dias. Foram muito, muito, muito interessantes. Foram... Todos os níveis. Eu vim pra um trabalho. Apresentar um documentário. E acabamos ficando... E acabamos abrindo as portas pra várias outras coisas. Tão interessantes quanto que eu nem poderei imaginar. Enfim. Esse é o apartamento que eu fiquei. Fiquei aqui com o elenco. Ali o quarto onde o Claudio e o Gilson ficaram. Aqui é o banheiro. Aqui o quarto de verdade. A Cristina e a Helena ficaram. Fiquei ali no sofá. E é isso, gente. Se vocês puderem fazer pra ter essas experiências fora. Pra... Desbravar nos horizontes oportunidades de trabalho, de estudo. Ter contato com outras pessoas. Ter contato com as culturas. Passar por experiências boas, ruins. Mas todas, de certa forma, construtivas. Isso não tem preço. Não tem preço mesmo. E... Bom... É isso que eu posso dizer. Espero que vocês tenham gostado desse... Desse último vídeo. Não será o último porque ainda a gente vai ter um vlog rapidinho em Portugal. Que eu vou passar algumas horinhas lá. Eu vou aproveitar pra conhecer também. Mas aqui em Paris é meu registro aqui. Meu... Até logo. Espero que a gente se beija em breve. Pra sofrer um pouco aqui com frio. Curtir um pouco e... E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tô meio triste um pouquinho, claro. Fiquei sempre aqui. Quero ficar um pouco mais. Mas, enfim. Sabe aquela coisa que te prende aqui? Eu fiquei o... Fui o último aqui a sair do apartamento. E é isso. Au revoir, Paris. E é isso. 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 E é isso.